e aí oi pessoal tudo bem oi gente olha tava ali procurando umas coisas a gente fica em casa e aí vai fuçando arrumando uma coisa aqui outra coisa lá achei um monte de foto minha que eu não via ontem pouco não acredito nessas fotos ai meu deus vocês estão bem eu tô ótima em quarentena e aí eu fico aqui jogada que eu adoro olha só olha que legal gente essa foto que eu vou mostrar pra vocês ai é a foto tudo descabelada né vamos começar essa jornada que eu mal acredito no que eu posso ver como eu era feia cara eu era muito feia olha essa foto que eu estava no programa da Mara Maravilha foi meu primeiro emprego fixo numa emissora aqui foi na TV Record eu era o Robo Léo muitas crianças cresceram vendo Robo Léo mal sabiam elas que o Robo Léo era uma garota que o Robo Léo quase virou a Barbie gente olha só se você analisar bem comigo essa foto você vai ver que eu já olha só a bota do Robo Léo Robo Léo você era muito bichona Robo Léo muito nossa era uma bota de salto alto e aí a Mara a mãe dela a Mari Lady a TV Record ninguém falava nada eu não tinha noção das várias coisas gente porque não me deram uma bota de homem na época né Mara Maravilha que acabou de adotar uma criança parabéns Mara parabéns Cata raça tá aquela que essa criança estraiga muitas felicidades viu bom durante a minha carreira passei muito vesti muita coisa do Valério Araújo né tem esse vestido colorido que vocês estão vendo aí que foi o Valério Araújo que fez o Valério é uma pessoa maravilhosa gente e de um talento aliás quem não tem talento não se estabelece né e para chegar onde o Valério chegou hoje conhecido fazendo roupa de Cláudia Leite Vete Sangalo e de todo mundo que vocês podem imaginar olha esse bairro da Vogue é tudo o Valério que faz essas coisas ele arrasa tá para mim é o melhor principalmente quando é para coisas adereços de cabeça ninguém faz como ele não ainda falando Valério Araújo nessa outra foto eu tô desfilando para ele no no na São Paulo Fashion Week não aqui era Mercado Mundo Mix cara nem existe mais onde hoje é Vila Country Espaço das Américas ali tinha o Mercado Mundo Mix e era muito legal porque eram roupas alternativas incríveis eu tenho até hoje algumas coisas que eu comprei lá ainda tem gente que vende esse povo tá continuando ativo e trabalhando e fazendo moda e ajudando as pessoas muito legal ah meu Deus eu era feia mas aqui foi quando eu comecei aqui de ficar diva bonita olha essa foto olha só este nariz querida olha essa maquiagem mas aqui a minha maquiagem já era bonita viu porque aqui já era aquela fase que eu tinha sacado como é que fazia eu tava observando a Verônica sabe a Verônica drag que já faleceu e ela para mim foi a mais top de todas as drags que já existiram inesquecível revolucionária e aí inspirada na Verônica eu fui mudando a minha maquiagem a Verônica me lembrava ainda pesava 55 kg eu era muito magra cara ai que bonitinha aqui eu já tinha feito nariz eu já tinha feito mas eu trabalhava na Rádio Transamérica olha aí gente que bonita bonita não né olha aí mas era o meu uniforme da Rádio Transamérica que a Julinha Fashion cara por onde anda Julinha Fashion que fazia as minhas roupas nessa época e ela que elaborou pra mim esse esse figurino da Transamérica que era o meu uniforme eu fazia externas eu trabalhava num programa que chamava detonando Transamérica trabalhei acho que uns três anos nessa Rádio foi ali que eu descobri que eu era comunicadora falante e tal aqui nessa foto que vocês estão vendo eu tava gravando um comercial de televisão olha essa é a porta de uma balada mas é um cenário e era para uma ir para uma televisão que eu não lembro qual que era televisão que eu digo assim dessas Samsung eu não lembro mas era dessas marcas antigas Toshiba eu acho que nem existe mais foi o primeiro comercial de TV que eu fiz muito legal né primeiro e último eu fiz o outro deixa eu ver ah não eu fiz para um negócio é bom em pó e para uma marca de roupa eu fiz três comerciais de televisão nem você nunca nem vi esses comerciais também aqui na rede de TV eu tava entrevistando sabe quem a mãe da Michele X gente olha como eu era eu tinha um quadro que eu realizava os sonhos das pessoas então eu era eu era tipo uma fada mas como era no programa Noite a Fora que era da Munique elas que falava de sexo então eu falava que eu era uma safada entenderam trocadilho e aqui eu tava fazendo uma transformação na mãe da Michele X cara ela ficou linda nesse dia eu me lembro eu me lembro esse câmera até morreu nossa ai que legal gente que caiu aqui olha minha ovelha olha que legal a Nani People Nani no comecinho de carreira trabalhando com Goulart de Andrade isso aqui foi na Nostromundo uma boate muito antiga que não existe mais que foi era do Hugo tinha sido da Condessa mas eu não conheci quando eu cheguei na noite a Condessa eu já tinha morrido e aí a Nani People tava fazendo uma matéria pra Goulart de Andrade é acho que é Goulart de Andrade então ela fez não creio nessa foto não creio sabe quem é a Labelle Beauty e a Gina D lá no comecinho de carreira delas também aí nós éramos as três muito novas ainda eu também já tava eu já tava na TV mas isso deve ter sido em 2002 essa foto a julgar pelo figurino por esse cabelo enfim ainda dessa mesma sequência tem essa foto aí que dá pra ver bem meu nariz como era antes da cirurgia olha aí pra você ver tá vendo dava medo né eu não virava de lado que eu tinha vergonha safado só tudo que eu falava era de frente assim ó e na hora de paquerar alguém que medo da pessoa me ver de perfil é uma besteira né olha falando dos meus shows nossa como eu viajei por esse Brasil afora gente com aquelas papagaiada toda fazendo show olha que legal olha essa foto essa foto eu tô de sereia é uma sereia toda dourada e tal e era muito legal porque na cabeça aqui em cima tinha um negócio que pegava fogo olha que eu era louca cara em ponto de pôr fogo na boate mas a gente não tava nem aí o importante era lacrar dane-se o fogo os queimados né graças a deus nunca aconteceu nada pensou eu fico lembrando da boate quis depois da boate quis nunca mais a mexer com nada de fogo deus me livre mas aí eu tava de sereia era uma música da banda enigma que é meio lírico assim meio era muito legal a música parece uma sereia cantando mesmo incrível viu ai minha amiga minha amiga bom vocês lembram que recentemente eu pintei um quadro de uma drag que é amiga minha que mora na espanha que aliás ai meu deus tá confinada lá naquela espanha cheia de coronavírus mas ela era a diva hilton olha essa foto aí é a foto do quadro que eu pintei da diva hilton pra vocês verem como a gente se conhece há tanto tempo mas há tanto tempo que essa foto que eu vou mostrar pra vocês agora é eu e a diva hilton mas olha gente eu tô falando de uns uns vinte anos por aí uns dezoito anos talvez eu e a diva olha como eu era corajosa olha essa maquiagem olha esse corpo gente do céu meu pai diva você também tava magrinha aqui viu porque depois você engordou mais um pouquinho né ai mas você é maravilhosa minha grande amiga meu grande amigo na verdade que eu te amo muito eu te amo muito você sabe disso mas olha diva como a gente tava os dois mais magros né porque eu também engordei acho que uns vinte quilos disso aqui tá mas a minha cara dava medo a maquiagem tá igual vocês tão vendo gente porque eu a diva fazia parte do meu show guerreira e tinha um número que eu que eu comia 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 dava um blackout e ela parecia mais gorda assim muito legal com a mesma roupa mesmo cabelo mesma maquiagem tudo igual e era sensacional o povo e eu tinha um eu entendia comia 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 tinha que competir as categorias e eu competi com a Valéria, que acho que era de Sorocaba e com a... gente, como é o nome dela, meu Deus? Marcela Nascimento. E aí houve um empate na época entre eu e a Marcela Nascimento, nós ganhamos um carro. Ela fazia a Maria Bethânia muito bem, já faleceu também. Valéria, nunca mais te vi. Onde você tá? Aparece? Olha só, gente, nessas andanças pela RedeTV, naquela época, eu tô falando de 2000 também, por 2002, 2003, 2004, eu não sei, por aí eu tinha um quadro no programa Noite Afora com a Titia Monique na cama por coincidência, eu também tô na cama, Titia. E aí, Monique, um beijo, gata, faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. E aí eu tinha um quadro que chamava Noite Afora, né? Não, Noite Afora era o nome do programa, da Monique. Eu tinha um quadro, eu chamava Blitz Noite Afora. Nessa Blitz, eu ia fazer uma policial gay, cor-de-rosa, muito louca. Cara, eu era muito louca, muito. Eu parava a mulherada, porque era um programa sobre sexo, né? Eu parava a mulherada na rua, parada aí, que eu vou te revistar, mão pro alto. Quando elas colocavam a mão pro alto, eu puxava o sutiã dela assim, colocava os peitos pra fora. Olha, eu era uma retardada mental, juro. Eu não batia, eu tinha o barafuso a menos. E as pessoas me paravam na rua nessa época e falavam assim pra mim, nossa, eu adoro você, porque você é muito porra louca. Aquilo começou a me irritar com o tempo, porque eu não queria ser conhecida por ser porra louca. Eu queria ser conhecida por ser bacana, inteligente, ponderada, sensível. Ah! Falei, não, chega, vou mudar. E aí, Blitz, noite afora, ficou pra trás. Foi aí que eu resolvi ir pra faculdade, estudar, entender, fazer acontecer. Mas muito antes de RedeTV, lá no início de carreira, nós tínhamos uma coisa de pintar a cara de branco. Era moda na época. Tinha aquele trio dos monges. E aí, eu entrei naquela vibe também, porque eu adivinava muito o trabalho deles. E olha o resultado. Olha esse demônio. Tô falando de mim, tá? Essa roupa era feita de arame, moldada no manequim. E tinha uma mangueira dessas que você liga na tomada e acende tudo. E o povo ia abaixo. O povo aplaudia. Era a bicha luz. Agora, o mais engraçado é essa figura que tá do meu lado. Vocês sacaram quem é? Vocês não perceberam? É o Neymato Grosso, gente. Olha a cara do Neymato Grosso. Que não quis nem me abraçar, porque também nem eu abraçaria. O medo da pessoa. Pensando que demônio é esse! Mas era bacana. Na época, eu fazia vitrine viva, assim, de pintar boneco, sabe? E quando ele vai na tomada, acendia tudo. Era uma palhaçada. Mas era legal. O povo gostava muito. A gente entretia a plateia divinamente. Falei do Valério Araújo. Olha nós dois juntos aí. Num desfile. Eu tava desfilando pra ele aí também. O desfile que ele fez que era sobre sangue. Não sei o quê. Por isso que a roupa tem essas manchas vermelhas. E o Valério sempre muito autêntico, né? Até hoje, é uma das pessoas mais autênticas que eu conheço. Sem dúvida nenhuma. Olha o cabelo do Valério. Gente do céu! Aê, Valério! Beijo, vá, pra você também. Ai, já que é pra matar a saudade. Olha que fofa! Eu e a Galisteu. Gente, você olha a Galisteu. Tava novíssima. Ela tava apresentando o Super Pop lá na Rede TV. Não sei se vocês sabem, mas a Galisteu foi a primeira apresentadora do Super Pop na Rede TV. Depois ela saiu, foi pra Record, foi fazer não sei o quê e tal, não sei o quê. Aí entrou a Luciana Gimenez. E na época diziam que a Monique queria apresentar o Super Pop e aí escolheram a Luciana. Aí a Monique ficou brava, por isso que elas não se falavam. Coisas de bastidores. A gente ouvia isso nos corredores, tá? Não sei se é verdade. Mas, olha como eu era bonitinha. Eu tava fazendo uma boneca na gravação, no programa da minha querida Galisteu. Ô, Galisteu! Até hoje a gente se fala, né? Você foi uma pessoa muito importante pra mim, sabia, Galisteu? Você nem sabe disso, né? Mas eu vou te contar. Uma vez eu tava no programa da Hebe fazendo vitrine viva presa numa vitrine, como se fosse um manequim dentro de uma vitrine. E vocês no sofá ali, eu louca pra pular naquele sofá também. Nunca sentei no sofá da Hebe. Mas eu estive no programa dela duas vezes fazendo shows. Uma foi essa ocasião que você estava e eu tava fazendo uma vitrine viva dentro de uma... como se fosse uma vitrine. porque era no vitrine viva nessa época era muito novidade. E depois, numa outra ocasião, eu vou fazer um show que eu saía de dentro de um quadro dublando uma música do Edson Cordeiro, Not Too Ten. O nome da música que ele cantava em alemão. Wolf in the States Muito legal, cara. Muito legal. O Edson arrasa até hoje. Pra mim, a minha referência de cantor. Eu me faço. Muito legal a música. Vocês precisam ver esse show. Essa música, pelo menos. Not Too Ten. Quem cantou essa música também foi a... Ah, esqueci o nome dela. Deixa pra lá. Ó, e aí eu e a Galisteu... Por que a Galisteu é importante pra mim? Porque nessa época, a Galisteu parece... Ou ela era sócia ou era prom... Promoter não, mas acho que uma espécie de sociedade... Ela promovia uma boate que tinha na Vila Olímpia. E ela nem me conhecia, cara. E ela era badaladíssima de mídia. Todo mundo em cima dela. Aquela... Né? Aquele mulherão, aquele furacão. Porque onde ela chegava ela era um furacão. Ela pegou pela minha mão na SBT e falou assim Vamos pra boate comigo. Vamos lá pra Vila Olímpia. Eu falei Ah, meu Deus. É a Galisteu, cara. Ela falou Eu falei Você tem certeza? Ela falou Vamos, você vai ficar no camarote comigo. Foi a primeira vez na minha vida que eu entrei num camarote de mãos dadas com a minha Galisteu que eu amo até hoje demais. Muito obrigada, Galisteu. Eu te amo de verdade. Nunca vou esquecer isso que você fez por mim. Talvez você nem se lembre. Talvez você nem sabe que ali você tava me dando uma espécie de empoderamento, sabe? Maravilhoso, gente. Olha, por falar em rede TV em mídia e tal essa foto eu tô entrevistando a Labelle Beauty a Labelle numa matéria que eu tava fazendo mostrando como que era a vida das drag queens. Embora na época eu fosse drag eu não podia falar no lugar delas. Eu tinha que como repórter drag repórter ali fazer deixar elas falar, né? e nós convidamos a Labelle e ela tá se maquiando enquanto eu tô fazendo a entrevista com ela que era uma pauta lá pra rede TV. Olha a diva aí de novo. Ai, aí eu tô de menino, cara. Olha como eu era. Olha essa testa. Olha esse nariz. E olha onde o Felipe, né? Que é a diva está pondo a mão. Oi, tô gravando. E olha onde ela está pondo a mão. Essa é a diva Houston já que a gente tá falando dela. Olha essa foto nós dois de meninos e ela pondo a mão bem onde um dia seria isso, meu amor. Olha aí. Que maravilhosa. Muito legal, né, gente? Tá vendo como nossa amizade é antiga e eterna e pra sempre? Isso é amigo pra irmão, na verdade. Sabe, irmão que Deus põe na sua vida e fala toma de presente pra você? É o Felipe. E a gente tava em Vitória do Espírito Santo e na praia nós íamos nos apresentar à noite lá em Vitória. Muito legal, né? Nossa, como eu era esquisita. Parecia um grilo. Um louva-a-Deus. Sei lá. Era uma coisa assim, estranha. Ah, mas tudo bem. É a história da gente que a gente não pode negar, né? Eu prefiro mil vezes hoje. Ai, quantos shows, quantas coisas, né? Mas, uma vez eu conheci um fotógrafo chamado Moisés Pazianotto que falou assim pra mim você não tem fotos bonitas. Eu falei, como não? As nossas fotos eram aquelas make-itrefe feitas de maquininha em casa que tinha filme, né? A gente tá falando de uma época e aí a Verônica me apresentou Moisés Pazianotto e ele fez o meu primeiro ensaio fotográfico profissional e deu como resultado essa foto. Olha que maravilhosa! a maquiagem já tava mais limpa eu já tinha aprendido a esconder sobrancelha essa cabeça fui eu mesma que fiz amigos do interior trouxeram uma crina de cavalo pra mim que eles cortavam os cavalos lá, né? E aí eu fiz esses dois negócios essas duas chuquinhas eu nem sabia o que era isso mas era a minha cabeça, gente era a minha viagem era o meu show e as pessoas amavam quando eu entrava em cena com essas coisas às vezes com fogo na cabeça a plateia se encantava com aquilo as pessoas respeitavam o meu trabalho iam pra boate só pra assistir o meu show muita gente durante a minha vida inteira saiu de casa exclusivamente pra me assistir pra me aplaudir eu tenho muito orgulho da Léo Áquila que eu fui dos palcos eu tenho muito orgulho de tudo que eu trouxe pra cena eu tenho muito mas muita alegria de saber que muitas noites eu fiz as pessoas voltarem pra casa encantadas com os shows porque era uma grande magia eu nunca saia de cena da maneira como eu entrava era sempre uma bela transformação era sempre uma surpresa agradável e as pessoas amavam amavam infelizmente eu fui mudando o estilo de show depois pra chegar onde eu cheguei hoje porque eu fui percebendo que era muito investimento e as pessoas as gerações que foram vindo não estavam entendendo a proposta e dando muito valor tem muita gente que até hoje fala pra mim volta a fazer volta a fazer impossível bom a minha vida começou a mudar mesmo quando eu me entendi mulher trans e comecei a fazer as minhas cirurgias e aí essa foi uma das últimas etapas que eu tive antes de me assumir que foi quando eu falei vou começar a fazer cirurgias e preparar o meu rosto e o meu corpo pra um dia com calma e responsabilidade eu me assumi a mulher trans que eu sou e aí eu fiz essa foto olha aí que legal tá vendo olha o tamanho deste nariz vamos respeitar porque é um senhor nariz né gente meu Deus a maquiagem na época muito forte bom acho que até hoje elas usam que hoje elas são mais travesqueen do que drag queen são mais ligadas a top móveis que foi uma onda que veio com a Verônica e aí foi evoluindo para as travesqueens de hoje que eu acho deslumbrantes porque eu gosto muito mais dessas bonitas do que das palhaças que eu era da palhaça que eu era antigamente né aí depois eu fui fazer testa né porque a minha testa se você olhar ela é pequenininha mas olha aí o tamanho que era essa testa enorme era um palmo de testa gente e vou te contar um segredo nessa foto eu já tinha feito a minha primeira cirurgia de redução e eu já tinha reduzido a testa ou seja era muito maior do que isso que vocês estão vendo bem legal né diminuiu bastante bastante mesmo quem fez o meu rosto a minha feminilização foi o mesmo médico que fez meu rosto agora que fez meu sei que foi o doutor Luiz Paulo Barbosa que eu amo de todo meu coração amo mesmo eu tinha um cartão de autógrafo porque na época não tinha essa coisa da gente fazer selfie não tinha celular e depois quando veio o celular era muito caro só os ricos podiam ter então as pessoas o povo nas boates não tinha era assim me dá um autógrafo me dá um autógrafo me manda uma foto pelo correio e aí quando alguém me pedia um autógrafo eu fiz um cartão de autógrafo tá vendo eu escrevi aqui atrás com carinho para fulano da Léo Áquila e era essa foto ó olha que legal muito bonita né mas nessa foto também eu já tinha feito a primeira redução de testa e o nariz só que ainda assim tava grande a minha testa e olha esse topete mas eu tava linda nesse dia essa foto também foi o Moisés Pazianuto que fez muito legal né pra gente encerrar essa sessão quero mostrar pra vocês meu primeiro CD tô louca tem gente que até hoje ainda tem isso você acredita só que as pessoas compravam porque gostavam de mim na verdade sabe não é porque era bom não porque era uma bosta mas elas gostavam de mim queriam ter uma lembrança minha e tal e eu vendi muito CDs desse aqui desculpa gente quem comprou me perdoa eu não sabia o que tava fazendo mas olha que legal nessa época não tinha YouTube internet não tinha nada disso ai você vê ela impressa a minha cara ó tá vendo a gente não sabia fazer o negócio direito ainda pôs o o buraco bem no meio do nariz mas o encarte era incrível cara ó olha que encarte bonito eita peraí peraí que a mamãe tá ligando mas olha que encarte lindo olha essas fotos eu não lembro o nome do rapaz que fez mas era um japa cara que ele arrasou nas fotos esse foi o meu primeiro ensaio também que eu já era mais garota assim sabe eu já queria mais causar e tal não sei o que e aí eu fiz esse ensaio fotográfico e aí eu canto uma música eu canto várias músicas aqui inclusive uma música que ficou muito conhecida na época que era No Passo da Mona que foi o primeiro clipe que eu fiz e esse clipe cara eu gravei sozinha em Nova York você acredita? eu tinha acabado de comprar celular e tal não sei o que YouTube nem eu não sabia o que era YouTube ainda mas já existia eu tava começando a ouvir falar de YouTube foi logo que surgiu e aí eu gravei um clipe lá em em Orlando em em Nova York fui sozinha gravei o povo achava que eu era louca eu dançando no Central Park sozinha achando que tava abalando também mas ó na mão com medo porque eu tava num país desconhecido e me falaram depois que eu não podia gravar aquilo porque eu podia ser presa olha deportada e tudo vai saber né e aí ninguém me parou eu gravei e o clipe tá aqui inclusive na minha timeline de clipes na minha página de clipes vocês podem dar uma olhada chamando o passo da Mona aproveita e vai ver algum outro clipe vai vai passear né pelo meu canal porque tem muita coisa legal aqui pra vocês verem espero que vocês tenham gostado dessas fotos curtido junto comigo e que vocês não vão embora fiquem pra ver outro vídeo tá bom depois a gente se vê grande beijo essa um pouquinho da minha história vou fazer outros vídeos assim porque eu tenho muita coisa pra contar pra mostrar senão os vídeos ficam muito longos vou fazer uma outra seleção de fotos muito engraçadas que eu tenho e a gente volta depois com outro conteúdo tá bom fiquem com Deus um grande beijo tchau pessoal não esquece de deixar seu like se você achar que eu mereço e se inscrever se você achar que eu mereço tá bom Deus abençoe tchau tchau